Agora, nesse vídeo aqui, eu queria falar aqui com vocês sobre um blog que a Band postou faz algum tempo, faz quase 10 dias, 8 dias na verdade, sobre o balançamento de algumas armas que vai ter no meio da temporada. Eu não fiz esse vídeo assim que saiu porque eu queria esperar pra ter tudo traduzido direitinho, porque as vezes que eu não fazia esse vídeo no dia era bom, mas muitas das coisas não estavam muito bem traduzidas, já que eu estava traduzindo direto do Google. Aqui agora está traduzido diretamente deles, é mais fácil pra mim falar direto aqui pra vocês o que vai estar acontecendo, e em breve também vou estar postando um vídeo sobre as armas que eu acho que vão ficar a meta na próxima temporada, em comendas exóticas e talvez eu faça um de vendades. Não sei se vou juntar as duas ou se vou fazer separado. Aqui é o Mercos com uma prévia do ajuste de armas do meio da 21ª temporada. Este será um balançamento de armas do meio da temporada menor do que o do costume, em grande parte devido às consideráveis mudanças que serão implementadas na 22ª temporada, ou seja, na próxima. Com certeza vai ser... ok. Enfim. Arquetipos de armas. Fuso de pulso, de modo geral, entendemos que os pulsos estão funcionando bem, mas os fuso de pulso com baixa assistência de mira, como os da subcategoria de alto impacto, parecem muito indulgentes com os tiros de raspão. Tá, a tradução também é meio... parece que tá certo, mas raspão, vê. Reduzimos o tamanho do cone de mira automática com zero de atributo, com um efeito notável nos fuso de pulso de atributos inferiores e um impacto gradualmente menor conforme os valores do atributo aumentarem. Em geral, reduzimos o ângulo de mira automático com zero de assistência de mira em aproximadamente 10%, ou seja, meio que um buffet neles. Tá certo, é tipo, nota impacto quando você tem muito Pokémon assist, você realmente nota ali, tipo, é mais difícil você acertar todos os tiros, mas a consistência é um pouquinho menor. Arcos... Deus, arcos. Sempre que os arcos no vives são uma das subcategorias de armas com menor utilização, graças a Deus deixa o arco morto. Morre, morre, por favor. Não faz isso. Aumentamos a distância fixa do início de decréscimo de dano de 15 para 25, aumentamos a distância fixa do término do decréscimo de dano de 20 para 45, e aumentamos a precisão final de aproximadamente 10%. Ok, um mini buffet pra iras. Não me engano, o Lemonoke vai estar sendo nerfado na próxima temporada, né? Pensei que era nessa aqui, mas é na próxima só. Tipo, o Lemonoke vai estar nessa aqui um pouco, mas na próxima é o principal. Subtreinadoras. Então você já quis melhorar aqui no Crisol, mas não tá vendo progresso, você joga várias horas ali por dia e mesmo assim não vê nenhum progresso, cara, tem um botão de membro ou de aderir aqui embaixo, aperta o botão de se inscrever, que é tipo um botão de sub da Twitch que você recebe vários benefícios. Caso você vire membro premium aqui do canal, você tem mais de 3 séries muito boas pra te ajudar. Não cometer erros no 6v6, pra te ajudar no Osiris, com muitas dicas e pra te ajudar também no competitivo. Além disso, eu tenho vários vídeos aí especiais que eu fiz pra eles e tem mais vídeos ainda de review de gameplay. Cara, no total deve ser agora uns 50 vídeos ali que estão disponíveis pra eles. Além disso, você recebe, como eu falei, review de gameplay, pra caso você queira que eu veja quais erros você cometeu e fala pra você os erros que você cometeu. E você recebe também mais de 35 canais de texto lá no Discord do canal, que tá aqui na descrição o link. Então, assina um mês, se você gostar, você continua. Obviamente, eu tô sempre produzindo novo conteúdo pra eles. Se não me engano, atualmente é um vídeo por semana que eles recebem especial pra eles, tá? Caso você queira melhorar no Crisol, isso aqui pode ser uma boa coisa pra você. Como eu falei pra todo mundo, assina um mês, se você gostar, você continua. Se você não gostar, você cancela, mas você aprendeu algumas coisas ali que provavelmente você não aprenderia no YouTube normal. Então, como eu falei, membro premium. Agora, é isso e bora lá continuar o vídeo. Em geral, aprimoramos a retícula dinâmica de mira da Ira Chayura. Tá, graças a Deus, né? Deixa eu ver o que eles falam. Recebemos muitos comentários sobre a nova retícula dinâmica, que apesar de útil, exibia muitas informações. Sim. O que dificultava o seu uso em combate. Exatamente o que eu falei no vídeo que eu fiz da Ira Chayura recentemente, tá? Vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês verem. Realizamos um segundo ajuste na retícula pra reduzir a largura e a opacidade do modo a diminuir a posição visual ao mirar sem remover a capacidade da retícula de informar os efeitos que as vantagens e outras condições têm na precisão ou assistência da sua mira, tá? Largura, opacidade. Acho que foi exatamente isso que eu falei no vídeo, né? Se eu não me engano, foi exatamente isso. Tipo, eram muito grossas e eram muito visíveis. Acho que era isso. Cara, vamos ver. Talvez fique muito boa a mira aí. Não desgostei, só que achei que era muita coisa naquela fight ali que você precisava saber exatamente onde você estava atirando. Era muita informação na tela. Escopetas. As escopetas leves têm sido menos eficazes do que as precisão e agressivas. Com certeza. Em grande parte porque os balinhos mais externos estão tão espaçados que é difícil acertar todos eles, a menos que você esteja atirando a queimar roupa. Verdade. Escopetas leves. Reduzimos o ângulo de dispersão dos balinhos horizontais externos em 15%. Tá, vamos ver como é que vai ficar. 15% é bastante, cara. Porque ela, tipo assim, era grande, mas não era assim tão, tipo, gigante, né? Então 15% pode ser uma bom buff. Armas exóticas. Lança de graviton. Morra. Caralho. Essa aqui, ó. Pimba. É bom ver a lança de graviton de volta ativa. Não, não é bom não. Não é bom não. Pode matar. Mas como se for a força atual, a arma concede muitas vantagens aos seus usuários e está muito fácil de ser utilizada. É, basicamente isso que eu estou reclamando. Além disso, as explosões da comologia estavam quase funcionando como um impacto trovejante de munição primária. Bah, quase. Que dá muito dano. Ao mesmo tempo, a arma fica muito atrás do modo rajada pesada do Revisão Zero no que se refere ao dano no PvE. Isso não parece injusto. Sendo nisso, a arma receberá um bônus substancial de dano no PvE, mas o dano das explosões de cosmologia causado aos guardiões será reduzido e a assistência de mira adicional concedida pelo catalisador será descontinuada. Para quem não sabe, tinha o perk do Destiny 1, que agora eu esqueci. É a mão escondida, se não me engano, que tinha a mança de Graviton, o catalisador da mança de Graviton. Tinha esse perk que era o Destiny 1, que estava mais assistente de mira, mas era escondido no catalisador. A maior parte das pessoas não sabiam, mas era uma coisa desde o dano 1 lá. Aumentamos o dano no PvE em 67%, removemos a assistência de mira concedida pelo catalisador, é, mão escondida, reduzimos o dano que as explosões de cosmologia causam aos jogadores em 40%, tá, isso é bastante, tá? Sem tempo a explicar, opa! Com a retomada do campeão, o lance de Graviton, a sem tempo a explicar foi ficando para trás no quesito efetividade. Não sei se concorda, tipo, no PC era bem balançado as duas. Mas como estamos enfraquecendo um pouco a Graviton, queremos assegurar que a sem tempo a explicar não assumia o turno de volta, né, basicamente. Reduzimos o alcance em 10. Ah, eu acho que o problema da sem tempo não era o alcance, cara, porque ela, tipo assim, não tinha milhares de alcances, tinha um bom alcance. O problema é a facilidade de uso, principalmente com o catalisador feito, velho. Não de briga, corrigimos um erro na aplicação de vantagens que impedia, além de briga, de receber os benefícios do seu catalisador. Ainda bem, podia continuar assim, cara, que era muito chata, sabe? E vai ser muito chata ainda. Vantagens, a queima-roupa, quando desenvolvemos saque esperto, e a queima-roupa, queremos assegurar que não estávamos concedendo efeitos positivos muito poderosos, como proporcionar tempo de uso constante e praticamente de graça. Com isso, acabamos pesando um pouco a mão, transformando as penalidades mais em uma punição do que uma troca justa. Sim, sim, sim. Por isso, reduzimos substancialmente as penalidades em ambas as vantagens. Nossos testes, elas ficaram muito melhores do que antes. Reduzimos a penalidade da semestre de mira em 37.5% na queima-roupa e 33% no saque esperto. Cara, será que fica boa agora? Se não me engano, estou automático com isso. Realmente que tem a queima-roupa, não é? Se não me engano. Vai que fica boa agora. O Vunamira já teve o seu lugar ao sol, mas a possibilidade de causar tanto dano com pouco ou quase nenhum esforço por parte dos jogadores com boas habilidades de mira fez dessa vantagem uma escolha óbvia demais na composição de vantagem de quase todas as armas no PVP. Por isso, reduzimos o dano máximo que ela pode conceder no PVP e não realizamos modificações no PVP. Então, de 40% para 25% aí de dano máximo. Cara, continua sendo um perk que se você tiver uma boa mira, vai dar mais dano. E pode ser, cara, pode ser mínimo. Se fizer a diferença no TTK, você não precisa recargar, não precisa matar, é só dar dano. Que vai continuar sendo aí o melhor perk para mortal, por exemplo. No futuro, na 22ª temporada, modificaremos o zoom para dar uma sacudida na sandbox das armas. Revaluaremos mais detalhes sobre o assunto quando estivermos mais próximos do lançamento, mas gostaremos de dar uma prévia do que está por vir. Se não me engano, falta 40 dias, né? 39, alguma coisa assim. As mudanças iniciais reforçarão o que chamamos de compreensão de alcance, que tem dois objetivos principais. Diminuir amplitude de variação de alcance, ideal de enfrentamento das armas do médio alcance, automático expulso e cinhões de mão. Ajustar a distância máxima do decréscimo de dano em diversos arquetipos de armas para reduzir, moderadamente, a média alcance ideal de enfrentamento no crisol. Para isso, reduziremos, em certa medida, o maior alcance de decréscimo de dano possível em quase todos os arquetipos. Alguns arquetipos terão uma redução maior do que outros, obviamente, e assim, em muitos casos, o alcance de decréscimo de dano das armas que menos dispõem desse atributo será aumentado. Abaixo, vocês encontram uma tabela com as distâncias iniciais do decréscimo de dano, com e sem telêmetro, de todas as armas principais e seus respectivos valores atualizados, com as mudanças que serão implementadas na próxima temporada. Esses valores ainda estão sendo sujeitos a alterações, mas o objetivo é proporcionar às armas de médio alcance um nível de igualdade maior do que encontrado atualmente no jogo. De que, mesmo com os valores iniciais de decréscimo de dano sejam semelhantes, as armas terão um desempenho diferente a partir do momento em que o decréscimo de dano é iniciado, assim como já acontece na versão atual do jogo. As armas de fuzil terão um decréscimo gradual, enquanto as mais portáteis terão um decréscimo mais intenso, tipo canha de bauna. Mas agora as diferenças serão menos extremas. Também ajustamos individualmente uma pequena lista de armas exóticas e todas as armas especiais para que mantenham um nível de poder semelhante ao que possuem na versão atual do jogo. Fizemos isso para impedir-las de receber bônus ou enfraquecimentos substanciais como resultado dessas mudanças abrangentes. Mais compartilhamento e mais informações a esse respeito. Aqui está. Valdo de base antigo, com telêmetro e almirar. Cara, quero que é de mão. Quero que é de mão. 22 é o atual. 24 com o telêmetro e 38 com o telêmetro, né? Próximo vai ficar de base. Tipo, o telêmetro já não vai fazer diferença. A base, assim, do canha de mão vai ser 24, ou seja, mais que o normal atual. E 37,5. Ou seja, cara, vai ser basicamente entre o alcance atual que tem e o telêmetro. Quase mais próximo ali do telêmetro, pelo que estou vendo. 39 metros. Tá porra. Isso é um buff, tá? O telêmetro dava 36 e automático vai ter 39, quase 40. Tá porra. Cara, a pistola devia ser ali uns 15, 16. SMG é igual a 21. 20. Os caras vão colocar quase 24, velho. Tá louco. Agressivo, 40 metros. Isso é nice. Com o telêmetro tinha 43. Ou seja, o nerf é no alcance que tinha agora com o telêmetro, né? E vai ter menos. Arcos. Basicamente vai tomar um pequeno nerf. Batedor, 90 metros. Acho que não tem mais. Tipo, só o de unção mesmo, velho. Observação. Na versão atual do jogo, os fuzis automáticos são armas com maior variação de zoom, cujos favores base variam de 16 a 20. Na tabela anterior, adotamos o valor de base de 16, uma vez que é o mais comum. Mas os fuzis automáticos com base de zoom 20 alcançarão uma distância de 41,5 metros com alcance de 100. Outras atualizações que chegarão na 22ª temporada. Os quem de mão receberão diversos bônus que devem tornar os mais úteis no PV. O quem de mão atualmente no PV é joga fora. Incluindo um aumento na velocidade base de recarga e um leve aumento no dano contra inimigos superiores e inferiores. A guarda com espada será reformulada. Balançamento de proporção de exóticas, incluindo ajustes na Lemonark, graças a Deus, e alguns bônus consideráveis para Toque da Maldade. Ajustes em vantagens de armas, incluindo para o armamento, assassino invejoso por dentro e por fora. Mas isso chegou no balanceamento. A equipe de armas já está trabalhando a todo vapor na 23ª temporada, então muita coisa ainda está em andamento. Podemos afirmar, no entanto, que as gladias passarão por uma grande reformulação, ok. Estamos ansiosos para compartilhar sobre a medida que avançarmos. Por agora, podemos afirmar que estamos tentando encontrar alternativas para melhorar a atualização da gladia sem deixá-las muito poderosas. Também estamos testando algumas coisas novas, como reduzir o atraso entre disparo e ativação de um golpe com o próprio corpo, e se vocês adoram uma gladia, contem para a gente o que vocês acham dessas mudanças, ok. Cara, interessante até. Como falei, tem um vídeo que está sendo feito sobre quais armas eu acho que vão ser meta na próxima temporada, exóticas, depois disso que tudo acontecer, tá. O que eu acho que vai ser meta de pistolas, sumitraduras, caia de mão, etc. O que vai mudar aí nos atuais e o que vai ser meta no próximo. Agora, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, papo! Inscreva-se no botão!